E aí, pessoas? Aqui estou eu, uma pessoa descabelada, né? Eu tô basicamente no meio da selva aqui, ó. Estrada ali, estrada aqui. É uma área verde que tem bem no centro da minha cidade e é bem perto da minha casa, né? Hoje eu recebi esse pacotinho do correio, que tem discas, né? Sempre. Deixa eu botar o tripé num lugar melhor. Eu tava planejando um vídeo diferente pra vocês. Aqui tem uma lagoa, aqui atrás, uma lagoa bem grande, né? Que tem pato e tudo mais, né? Cheguei lá, tá cheio de fita em volta, assim, todas as estradas que você entra pra lagoa, sabe? Tá tudo cheio de fita, não pode entrar. E tem uma escavadeira lá, né? Aí... é triste, né? Logo hoje que eu decidi fazer um vídeo diferente, tá tudo fechado pra manutenção. Aí eu tô andando aqui por umas estradinhas que tem aqui dentro, que aqui as estradinhas não estão fechadas. Elas passam por em volta do lago, né? Aí eu peguei uma estrada aleatória aqui, que tá com uma sombra boa, pra fazer o vídeo pra vocês, né? A iluminação talvez não fique tão boa, porque, ó... Ó a cobertura de árvore que tem aqui. Hoje tá um dia nublado, né? Então... Mas eu queria fazer esse vídeo diferente, porque não vai ter mais unboxing de discos no canal por pelo menos uns 4 meses, né? E daí eu pensei que seria muito legal pra fechar com chaves de ouro um vídeo na natureza. Tanto que, ó... Eu tô sentado num tronco de madeira, que eu achei aqui no meio do mato. Eu não sei se tem aranha morando aí embaixo, escoprião, barata, sei lá, mas... É o que eu achei pra sentar. Eu não trouxe cadeira junto, porque senão ia ser muita coisa pra mim trazer, né? Eu só trouxe o tripé e o pacote, né? Então, eu espero que vocês gostem, né? Do vídeo. Eu só vou dar uma aumentada na altura do tripé, porque ele tá meio baixo. Senão não vai dar pra vocês verem o pacote, né? Agora que tá ruim, né? Só se fizer assim, ó... Vamos, celular, resista! Agora ficou legal, né, gente? A iluminação tá um cocô? Tá, é fato. Tá um cocô a iluminação. Mas eu não posso fazer nada. Então vamos lá, né? Vamos fazer o que eu vim aqui pra fazer. Abrir discas. E ser picado por aranha também. Tem um bicho andando aqui. Vamos logo, antes que o bicho papão pegue a gente. É o primeiro vídeo louco que eu faço desse jeito aí. Eu acho que eu nunca vi alguém fazendo unboxing de vinil no meio do mato, né? Eu acho que eu nunca vi. Mas pode ser que tenha quem tenha feito isso, né? Que exista alguém que tenha feito isso. Disca! Só não caiu na terra, né? Eu tô literalmente na estrada aqui. A gente começa por esse, né? Olha que tema bom. A gente tá no meio do mato e a foto do disco é no meio do mato, né? Faz todo sentido. Capa. Contra capa. Esse é o Tim Maia de 1973. Não tem mais nada aqui dentro. Eu comprei sendo disco e capa VG. Nossa, tem uma folha aqui que tá me atanasando, ó. Fica encostando aqui. Disco e capa VG, né? Deixa eu mostrar o disco pra vocês. Nossa, o disco tá muito bonito, ó. Tão vendo? Tá muito bonito. Tá escrito aparecida, não sei o que ali. Pra mim esse disco parece VG mais, ó. Né? Tá bem bonito. Bem, ô tesoura doida. Não é pra você ir pro meio das folhas, não. Esse vídeo já tá sendo bem diferente, né? Porque eu nunca fiz essas coisas aí de abrir disco na natureza. Eu queria ter aberto em frente a um lago, mas infelizmente não deu, né? Ó, já caiu uma folha dentro do pacote aqui, ó. Isso que é natureza. Esse disco eu vou pôr mais pra baixo, já que ele já foi, né? Agora. Esse daqui, dos incríveis... É, os incríveis, eu acho que é, né? É. Esse é o da capa dos Raio-X, né? De 1970. É o disco que basicamente cagou com a carreira deles, né? Porque eles lançaram uma música chamada Eu Te Amo Meu Brasil, que a ditadura gostou e botou pra tocar nas escolas, né? E daí todos os artistas ficaram contra eles, as pessoas também. E daí acabou que a banda foi pro fim. Um pouco tempo depois, sabe? Aqui tá o disco. Esse daqui foi bastante rodado. Esse daqui eu não sei como que ele vai tá, ó. Tão vendo que tem esses branquiçados bem no buraco do selo? É porque ele foi bastante rodado, né? Mas eu espero que ainda esteja bom, né? Tá com reflexo decente ainda. Deixa eu mostrar a capa melhor pra vocês, que eu não mostrei, né? Esse daqui eu acho que vai tá VG. Eu tinha comprado como VG+. Ó. Tapa bonita, né? E esse disco originalmente vinha com um pôster e uma ficha técnica. O meu não veio nenhum dos dois. Eu vou chorar. Mas assim, se o disco estiver tocando bem, tá valendo, né? Aqui eu precisei que o disco toque bem. Vamos lá, né? Vamos continuar. Que coisa! Eu odeio botar plástico em capa às vezes. Isso é muito estressante. Próximo é o Raul Seixas. Há 10 mil anos atrás. Boa parte dos bons vendedores, eles, quando eles enviam o disco, eles enviam o disco fora da capa. Pra não marcar a capa no envio, né? Esse daqui ele sempre faz isso. Ó. A capa tá novinha, ó. Eu só... Eu não sei. Eu acho que esse não é o primeira edição. Porque diz aqui série amarela atrás. Se eu não me engano, os primeiros edições são série de luxo, uma coisa assim. É, é uma reedição. Ó. Disco fino, né? A capa é da série amarela e o disco é da série azul. Os caras misturaram o negócio, né? É reedição, infelizmente. Ó. Ele disse que mandou as melhores cópias que ele tinha, né? Tá bonito o disco. Se estiver tocando bem, tá valendo, né? Eu comprei por causa da música Eu Nasci há 10 mil anos atrás, né? Que é a música principal desse disco. Que não tem mais nada dentro da capa. Vamos para o último disco, né? O sol tá querendo aparecer agora. Muito bom, né? Gente, o vídeo ficou muito bom, né? A imagem tá boa. Eu tô gostando de ter feito o vídeo assim. É. Agora vamos para o último. Nossa, que medo. O último, que é o Tim Maia de 1971, né? Esse daqui tem festa de Santo Reis e outras músicas boas, né? Nossa, a capa tá muito nova. Olha só. Tá bonitaça. Dentro não tem mais nada. E o disco... O disco tá novo, ó. Literalmente, esse disco tá novo. Você não vê marcas aqui. E nenhuma marca no disco, ó. Vocês estão vendo? Novo, 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 novo. Caralho! Eu dei sorte. Hum, tem uns bichos me rodeando aqui. Mas, enfim, o disco tá novo, né? Então é isso, pessoal. Primeiro vídeo na natureza desse canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tive essa ideia uns dois meses atrás, né? De, tipo, levar minha vitrola, aquela que tem o portátil aqui na... Na lagoa que tem aqui no parque, né? Deixar ela assim e a lagoa de fundo, né? E aí um disco tocando. Eu pensei em fazer isso, né? Mas... Esse dia atrás eu acabei ficando com preguiça. Daí eu não fiz, né? Mas, enfim... Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Têm joinha. Se inscrevam aí no canal. É... Isso foi uma ideia diferenciada, né? Fazer o vídeo aqui na... Na natureza, né? Espero que vocês tenham gostado da ideia. Dependendo da quantia de likes que tiver ou visualizações... Esse cabelo, sinceramente, tá triste. Dependendo da quantidade de likes e visualizações, dá pra fazer mais vídeos desse tipo, né? Então é isso. Valeu e até o nosso próximo vídeo. Fui, pessoal.